Voluntárias do Lar Santa Maria da Paz, em Tijucas, sempre preocupadas com o bem-estar dos idosos, promoveram uma tarde de folia ao som de marchinhas de carnaval. O ambiente ficou contagiado de muita alegria. Teve idosos que entraram no ritmo e resolveram dar uns folhinhos. Já outros observaram sentados à festa. A organização ficou por conta das voluntárias Lélia Baier e da paisagista Nádia, que toda quinta-feira vem de Florianópolis visitar o lar, se dispondo a ajudar com o que for preciso. O festeirê teve fim às 17 horas, horário que os idosos tomam café.